Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu farei a leitura de dois versículos, versículos 26 e 27. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Vamos orar uma vez mais? Obrigado, Pai, pela Tua Palavra aberta diante de nós. E a nossa esperança agora é que continues a falar ao nosso coração. Ilumina no poder do Teu Espírito que intercede por nós, a nossa mente e o nosso coração, pois queremos Te ouvir e Te entender. Fala conosco, Pai. É como nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é um dos textos para o calendário litúrgico no dia de hoje. A gente fez a leitura do Evangelho agora há pouco, vimos ali algumas parábolas que o Senhor Jesus conta para os Seus discípulos e as parábolas, os textos proféticos, o texto do Salmo, o texto da Carta Paulina para o dia de hoje, todos eles nos convidam à confiança no Senhor, a observar o que Deus está fazendo e a cooperar com Ele, a perceber o privilégio que é ter Deus do nosso lado, ter Deus conosco, ter Deus fazendo, agindo infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente espera. No texto do apóstolo Paulo, o texto da Carta aos Romanos, que nós acabamos de ler, ele não poderia ser mais claro em relação a isso, porque ele aponta de forma muito objetiva uma fraqueza, uma necessidade, uma dependência minha e sua na nossa caminhada com Deus. A gente simplesmente não sabe orar como convém. Ele é objetivo, ele é claro, ele fala isso. E eu fiquei pensando, pensando aqui no nosso encontro hoje, se eu perguntasse aqui, por exemplo, como você está? Como você está hoje? Se eu perguntasse e nós tivéssemos tempo de conversar, não é? Você está com algum problema afligindo a sua alma, o seu coração? Você está precisando de ajuda em algum sentido? É bem possível que nós não saíssemos daqui nessa noite. Se tivéssemos condição de ouvirmos uns aos outros, conversarmos, orarmos uns pelos outros, porque eu não tenho dúvidas, cada um de nós tem os seus desafios. E cada um de nós precisa de ajuda, sobretudo da ajuda do Senhor. E a Bíblia é pródiga em nos falar sobre como Deus nos auxilia, nos estende a mão, nos abençoa. E esse é um dos textos que falam exatamente sobre isso. Então a gente vai entender um pouco mais esses dois versículos, o contexto do que o apóstolo está falando, e aí com a graça de Deus recolher dele algumas lições. Como a gente já leu, a gente está em Romanos 8, é um dos textos famosos dessa carta do apóstolo Paulo. Imediatamente após os versículos que nós lemos aí, tem o versículo 28, que eu e você sabemos de cor, sabemos de cor. Quando Paulo diz, sabemos, porque é bem verdade que nós não sabemos de alguma coisa ou de bastante coisa, mas de alguma coisa a gente sabe. E aí o Paulo fala isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo aquilo que Deus está realizando na história. E a gente deve se perguntar, quando a gente se depara com o texto bíblico, por que o Paulo está dizendo isso? Por que ele vai dizer um pouco mais à frente que Deus cuida de nós? Por que ele vai trazer para a gente quase aquela canção caminhando para o final desse capítulo 8, que o reverendo Jabes lembrou a gente hoje pela manhã no final da sua mensagem, que nada em absoluto pode nos separar do amor de Deus. O que leva o apóstolo Paulo a falar sobre isso aqui? Os versículos 26 e 27 nos ajudam a entender um pouco do que o Paulo está falando. E aí é importante a gente voltar um pouquinho ao versículo 19, porque o Paulo vai conversar aqui com a gente, primeiro com a igreja de Roma, depois comigo e com você aqui hoje, e ele vai usar uma metáfora muito interessante, uma analogia muito interessante. Tem alguma mãe aqui? Tem alguma mãe? Alguém que teve filho? Temos algumas mães aqui presentes. A metáfora que o Paulo usa é especial para você. Você vai entender isso aqui muito simples, porque o Paulo fala de uma mulher em dores de parto. Uma mulher que geme com dores de parto. Tem dor ali? É óbvio que tem dor. Tem dificuldade ali, mas também tem expectativa. É um gemido, dolorido, mas cheio de expectativa, cheio de esperança. Esperança de quê? De ver o filho nascer. De ver a criança receber a luz, chegar ao mundo. E aí o Paulo pega essa imagem, pega essa analogia, para falar de três circunstâncias em que alguém ou alguma coisa geme também. Geme de expectativa. Geme com dor, geme com preocupação, mas tem expectativa. Veja, dos versículos 19 a 22, o Paulo fala da criação gemendo. Ele fala que o universo geme aguardando a redenção. O universo está grávido, está numa expectativa de que todas as coisas serão renovadas. De que esse estado, essa realidade que a gente vive, você vai concordar comigo, você olha para o mundo, você abre o jornal, você percebe que tem alguma coisa que não está certa. Você percebe que tem alguma coisa que deu errado. Isso, nas palavras do apóstolo Paulo, é o universo gemendo, aguardando a redenção. Aí você vai para os versículos 23 e 25, o Paulo fala dos gemidos dos filhos de Deus. Os filhos de Deus gemem, aguardando a sua redenção completa. Semelhante àquele gemido da criação, o filho, a filha de Deus, eu e você, estamos na expectativa daquilo que o Apocalipse nos promete, por exemplo, de que dos nossos olhos serão enxutas as lágrimas, de que haverá nova criação, que a cidade de Deus vai descer, nós habitaremos com ele eternamente, a gente geme. É só olhar para a nossa vida e pensar nas perguntas que eu acabei de fazer aqui para mim e para você, que a gente vai se lembrar disso. Nós estamos gemendo. É dolorosa essa expectativa. E aí nos versículos 26 e 27, o Paulo traz um outro gemido, mas é um gemido de uma natureza diferente. Você reparou aí os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus. Ele também geme, mas ele geme, como eu falei, de uma maneira diferente. O Espírito Santo de Deus fala nesse gemido de uma necessidade nossa, uma fraqueza nossa, como nos auxilia o comentarista bíblico William Hendricks. Não apenas isso, ele fala de uma confiança também que a gente pode ter. Ele fala de uma confiança e fala também de uma certeza. Porque veja, a angústia e a expectativa que faz com que a criação e os filhos de Deus tenham ali os seus gemidos, não tem a ver com o Espírito Santo especificamente. O Espírito Santo não está angustiado aguardando a redenção. O Espírito Santo não está angustiado, gemendo, aguardando a sua própria redenção. Como a gente vai ver agora, esse gemido inexprimível do Espírito tem uma natureza diferente. E primeiramente, eu quero destacar essa necessidade, essa fraqueza minha e sua que o apóstolo Paulo faz questão de apontar. Ele não deixa dúvidas, ele não deixa dúvidas diante de nós. Ele fala, olha, decorrente do pecado que habita em mim, que habita em você, nem orar a gente sabe como convém. Nem orar nós sabemos da maneira correta. Nós não sabemos orar exatamente segundo a vontade de Deus. E, claro, eu fiquei pensando nisso aqui, eu falei, gente, quem é que está dizendo isso daqui? O apóstolo Paulo. Aí, o que você pensa, Felipe? Se o apóstolo Paulo está dizendo que não sabe orar como convém, imagina a gente, né? imagina eu e você, porque é meio estranho, né? Apóstolo, missionário, plantador de igreja, autor bíblico, um grande pastor, dizer que não sabe orar como convém? O que ele está querendo dizer aqui? Aí, eu quero fazer um convite para você. Abre a sua Bíblia aí na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. É um exemplo de uma oração do apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 3, eu vou pedir para você acompanhar a leitura aí comigo, por favor. Efésios, capítulo 3, versículos do 14 ao 21. Veja o que o Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome em toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, ele está orando, ele vai escrever essa oração. Olha a oração do apóstolo Paulo. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que é verdade, diz o Paulo. Excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Esse é o cara que está dizendo que não sabe orar. e ele escreve esse tipo de oração, que é, como eu falei, apenas um exemplo. Ou seja, fica muito claro aqui para a gente que o Paulo sabe alguma coisa sobre oração. Eu e você sabemos alguma coisa sobre oração. A gente vai se lembrar, por exemplo, da oração do Pai Nosso, a oração que é a oração modelo. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, nos ensina a orar. Jesus ensina e entrega ali em Mateus capítulo 6 a oração do Pai Nosso. Aqui, por exemplo, Paulo vai orar pedindo para que na igreja houvesse ali um espírito de perdão, de harmonia, de paz entre os irmãos, para que o conhecimento das coisas espirituais crescesse na igreja, para que houvesse coragem de testemunhar do amor de Cristo, de falar da palavra de Deus mesmo em meio à perseguição, para que fosse possível entender o amor de Cristo por mais que ele exceda a compreensão. Ou seja, vou repetir, Paulo, eu e você sabemos alguma coisa sobre oração, sabemos alguma coisa sobre falar com Deus. O que o texto está dizendo aqui é que tudo sobre oração, tudo sobre a vontade de Deus, o Paulo não sabia e eu e você não sabemos também. Esse é o chamado do apóstolo Paulo. E eu separei dois exemplos aqui de orações assim, no mínimo, uma pelo menos foi com certeza equivocada, a outra foi esperançosa, mas não foi respondida. Se você for depois lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 54, é um episódio singular. Jesus envia os discípulos para pregar o Evangelho na cidade de Cafarnaum e os discípulos pregam e a galera não ouve. O pessoal não responde, não acolhe a mensagem. E aí aquele discípulo que a gente conhece como discípulo amado, discípulo amoroso, carinhoso, que está sempre falando sobre amor e tudo mais, ele fala assim, Senhor, será que a gente não pode orar aqui pedindo para cair fogo do céu? E queimar esse pessoal aí que não recebeu o Evangelho? E perceba que ele faz isso inspirado na Bíblia, porque era exatamente o que Elias tinha feito. Se você for lá depois no primeiro livro dos reis, capítulo 9, versículo 16, é isso que o Elias faz. Ele ora e cai fogo do céu. Você vai se lembrar da resposta de Jesus. Não é? Ó, vocês não têm ideia do Espírito que vocês são. Não é? A vocês não cabe o juízo. A vocês cabe o Evangelho. Cabe o anúncio do Evangelho. Jesus vai dizer que foi para isso que ele veio. Ele repreende o Tiago e o João por aquela oração louca, equivocada, nonsense, sem sentido. Não, não. Então, assim, orar para descer fogo do céu na cabeça de quem a gente não gosta não é uma boa oração. Viu, Sula? Infelizmente, alguém estava nessa expectativa aí. Senhor, desce fogo! Não dá. Não dá. Não é desse jeito. Então, é um exemplo de uma oração equivocada. Agora, tem um exemplo impressionante de uma oração que faz todo sentido. De uma oração que a gente lê assim e fala, puxa, como assim Deus diz não para isso que essa pessoa está pedindo? É aquele episódio do apóstolo Paulo. Ele sabia do que ele estava falando aqui em Romanos 8. Lá em 1 Coríntios, perdão, em 2 Coríntios, no capítulo 12. É o episódio do espinho na carne do apóstolo Paulo. A gente se lembra da história, não é? A gente sabe que... não sabe o que era o espinho, mas que aquilo incomodava o apóstolo Paulo. Depois você dá uma olhada lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. O Paulo, pelo texto, pelo que ele diz, ele tinha firme convicção de que se ele fosse liberto daquele espinho, a vida dele seria melhor. Ele poderia servir melhor a Deus e pregar com mais convicção o Evangelho. Por isso ele ora. Por isso ele pede a Deus e ele escreve isso. E ele ora quantas vezes, gente? Ele não ora uma, ele não ora duas, ele ora três vezes. E é interessante porque Deus responde para ele. Deus responde para ele. Paulo, não é isso que você precisa, Paulo. O que você precisa é da minha graça. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante que ele mesmo fala o motivo de ser daquele espinho. Está lá no texto. É para que ele não se ensoberbeceria. para que diante das visões que ele teve e de todo o relacionamento que ele possuía com Deus, ele não incorresse na soberba. Ou seja, é um exemplo de uma oração que Deus responde de uma forma divergente daquela que o orante, vamos dizer assim, pediu. Ou seja, que lições aqui a gente pode tirar dessa nossa fraqueza, dessa nossa necessidade? Eu já adiantei. Em primeiro lugar, a gente sabe alguma coisa sobre oração. Alguma coisa a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que devemos orar. É um chamado bíblico em todo o tempo. A gente vai ver vários personagens bíblicas orando, conversando, cultivando um relacionamento com Deus. A gente sabe que na Bíblia tem um norte para a nossa oração. O próprio Senhor Jesus nos deu esse caminho naquela oração que, como eu falei, a gente se acostumou a chamar de oração do Pai Nosso. Os apóstolos oravam, Paulo orava, os pais da igreja oravam, os reformadores oravam, os grandes personagens da história da igreja oravam. Então, a gente precisa orar. A gente sabe que oração não tem a ver apenas com pedir, tem a ver com interceder, tem a ver com agradecer, com auxiliar, com fortalecer. Então, orar é manter um relacionamento com Deus. A gente sabe disso. Agora, nós não sabemos tudo sobre oração. Nós não sabemos tudo sobre Deus. Por exemplo, eventualmente, eu e você vamos orar de forma equivocada. Vamos orar de forma errada, falando o que a gente não deveria falar. A gente vai orar de vez em quando e Deus vai nos responder. Mas vai responder de uma maneira diferente daquela que a gente orou. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, nada disso deve nos impedir de orar. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto aqui. Nada disso deve nos impedir de orar. Por quê? Exatamente porque nós temos para nos auxiliar. Diz o apóstolo Paulo que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos pedir do jeito correto, pelo menos não completamente. E é muito interessante que o Paulo não coloca aqui esse auxílio do Espírito Santo restrito apenas à oração. Ele diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Que vai se revelar de várias maneiras. O exemplo que ele dá aqui é o exemplo da oração. Não é sem motivo que a gente vai ver no texto bíblico que o Espírito Santo é consolador, é auxiliador, é aquele que está ao nosso lado, é o paráclito, é aquele que nos dá o dom, os dons do Espírito, é aquele que faz crescer em mim e você o fruto do Espírito Santo que nos santifica, ou seja, meus irmãos, Deus sabe que eu e você precisamos de ajuda, precisamos de auxílio, por isso ele não nos deixa sozinhos, o Espírito Santo está conosco. se tem uma necessidade que a nossa fraqueza o Espírito Santo nos auxilia, agora ele nos convida também a uma confiança, a uma confiança que é a confiança na capacidade do Espírito Santo, porque você percebeu no texto, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e a gente tem que perguntar o que é isso? O que seriam esses gemidos inexprimíveis, essa expectativa de que algo aconteça, de que algo vai acontecer nas nossas vidas? Primeiro, dar um passo aqui anterior, nós não precisamos ter dúvidas em relação à autoria desse gemido e dessa intercessão, o texto é claro em dizer que é do Espírito Santo, e se você for aí, se você está aí em Romanos 8, acompanhando o texto, veja no versículo 34, que o próprio Cristo intercede por mim e por você também, o próprio Cristo, vai se lembrar lá da carta de João, quando ele fala que nós temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo intercede por mim e por você, o próprio Espírito Santo intercede por mim e por você também, e o que seria isso? O que seriam esses gemidos inexprimíveis? Bom, claro, primeiro, pelo fato de serem inexprimíveis, já dão uma ideia para a gente de dificuldade de compreensão, é algo que é indizível, é inefável, não dá para a gente compreender, e aí os comentaristas concordam, eu consultei alguns, que aqui, o que o Paulo está trazendo para a gente é uma espécie assim de antropomorfismo bíblico, eita Diego, aí complica, o que seria esse antropomorfismo bíblico? É simples, é quando a gente atribui a Deus aquilo que é humano, simples assim, então a gente não fala, por exemplo, da mão de Deus, a gente não fala do olhar de Deus, a gente não fala que Deus é pastor, que Deus é marido, que Deus é noivo, fala do cuidado de Deus, hoje de manhã o reverendo Jabes lembrou de Deus acolhendo, como uma galinha os seus pintinhos, cada vez que a gente atribui isso que é humano, isso que é nosso a Deus, é uma maneira de dizer como Deus age, porque do contrário nós não compreenderíamos, então o próprio Deus usa esses termos para que a gente entenda como ele age em nosso favor, o Hendrickson fala assim sobre isso, o Espírito ama os santos de forma tão gloriosa que ele anseia pelo grande dia em que libertos de toda a mancha do pecado, glorificarão a Deus para sempre em perfeição de santidade e alegria, você vai se lembrar que o texto bíblico diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, tem ciúme de nós, e aí eu encontrei um texto muito interessante para falar sobre esse sentimento de Deus em nosso favor, lá no profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 8, olha o que Deus fala através do profeta para o povo, ele diz assim, como te deixaria ó Efraim, como te entregaria ó Israel, como te faria como Admar, como fazer-te um Zeboim, eram terras e regiões que foram devastadas, então Deus está fazendo perguntas retóricas, eu não abandono você, eu não vou deixar que aconteça com você o que aconteceu com aquelas terras, e aí ele diz, o meu coração está comovido, é o pergunto, Deus tem coração, gente? Imagina, tem um coração batendo agora lá, no eterno, mas ele diz, o meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem, porque Deus não nos abandona, Deus não nos deixa a nossa própria sorte, o Filho não nos abandona, o Espírito Santo não nos abandona, tanto que no texto aqui nós vemos o Paulo falar isso, Jesus Cristo intercede por mim e por você e o Espírito Santo intercede por mim e por você, e o Espírito Santo faz isso dentro de nós, dentro de nós, é Jesus quem fala e João escreve, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, além de mim, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O que isso quer dizer aqui para a gente? É fato, nem sempre a gente vai orar do jeito certo, mas o Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós, intercede por nós de uma maneira que a gente não entende, às vezes as palavras nos faltam, as lágrimas vêm, as lutas chegam e a gente não sabe o que dizer, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, o nosso vocabulário simplesmente não é suficiente, porque muitas vezes nem mesmo a gente sabe dizer o que está sentindo, nem a gente mesmo sabe o que quer, eu fiquei pensando como que deve ser isso, às vezes eu estou orando e aí eu fiquei imaginando, o Espírito Santo intercedendo por mim e falando pai, não é nada disso que o Diego precisa, nem ele sabe o que ele quer, não é desse jeito, não faz isso, não dá isso para ele, não leva ele por aí, porque ele não sabe o que é melhor para ele, mas a gente sabe, mas a gente sabe, e eu fiquei imaginando o Espírito Santo intercedendo por mim e intercedendo por você, por isso eu repito, não há motivos para a gente não orar, porque a gente está vendo aqui que Deus sonda os nossos corações, que o Espírito intercede por nós mesmo, quando a gente não sabe o que dizer, e aí a gente caminha para o final com essa certeza, essa certeza que o versículo 27 oferece para a gente, que é a certeza da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque você já deve ter visto isso em algum momento da sua caminhada, não é? De vez em quando chega alguém e fala para a gente assim, não Diego, olha só, eu vou orar lá com o reverendo fulano, eu vou orar lá com a irmã fulana, porque ela tem uma oração poderosa, aquele pastor quando ora, Deus responde, imagina isso, não é? é uma pessoa que tem uma conexão direta com Deus e Deus fica meio que constrangido, não, se é o reverendo 12 que está orando, ô Miguel, responde lá, Miguel é o anjo, tá gente? Ô Miguel, responde lá, porque é o reverendo 12 que está orando, não faz sentido isso, não faz sentido, é óbvio que é importante que a gente aprofunde a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, agora imagina Deus sendo obrigado a atender uma oração, porque foi o Diego, porque foi a Márcia, porque foi o Diácono, Marco Aurélio que fez, não faz sentido, agora gente, o Paulo está dizendo aqui, que quem intercede por mim e por você é o Espírito Santo de Deus, e ele faz isso em comunhão com Jesus, em comunhão com o Pai, você já parou para pensar nisso? Que quando a gente ora sobre as nossas orações, está o próprio Espírito Santo intercedendo por mim e por você, e aí eu pergunto para você, o Espírito Santo sabe o que diz? O Espírito Santo tem comunhão com o Pai? O Espírito Santo tem poder para fazer acontecer na minha vida e na sua aquilo que ele se propõe a fazer? E é impressionante porque o versículo 27 diz que ele faz isso junto com aquele que sonda os corações que conhece os corações que é o próprio Deus e a gente vai ver várias vezes na Bíblia a Bíblia falando sobre isso e eu gosto particularmente do texto de Jeremias capítulo 17 versículos de 9 a 10 quando Jeremias diz assim enganoso é o coração enganoso é o coração por isso cuidado quando alguém diz para mim quando alguém diz para você não, mas Diego o que está no seu coração segue o seu coração é um negócio que a gente ouve dá até um arrepio puxa, é verdade vou seguir meu coração aí vem o Jeremias e fala opa, calma calma porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? eu o Senhor esquadrinho o coração e provo os pensamentos e faço isso porque faço isso para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações então assim o que eu preciso apreender a partir desse texto que quando eu oro o Espírito Santo está orando junto comigo por isso faz todo sentido na minha oração na sua oração a gente colocar diante de Deus aquilo que vai na nossa alma aquilo que vai no nosso coração e claro dizer Senhor isso é o que eu penso isso é o que eu enxergo isso é como eu entendo isso é aquilo que eu busco aquilo que eu desejo mas Senhor por favor faça a tua vontade faça a tua vontade e aí a gente pode dizer com toda a segurança com toda a alegria o que está aí no versículo 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porque nós reconhecemos a nossa fraqueza reconhecemos que sabemos alguma coisa sobre oração mas não sabemos tudo agora em absoluto esse é um impedimento a oração pelo contrário é um chamado para que a gente aprofunde a nossa comunhão com Deus tendo essa confiança tendo essa certeza de que é o Espírito que intercede por nós e faz isso em comunhão com o Pai em comunhão com o Filho por isso Deus te abençoe meu irmão e minha irmã e que Ele através do seu Santo Espírito nos ajude a orar nos inspire a oração e nos faça a cada dia compreender que a nossa vida não está abandonada às nossas próprias mãos pelo contrário é Ele que nos conduz amém 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 amém